É aproximadamente 3 kg de maconha, um revólver calibre .38, 9 munições intactas, um simulacro do revólver calibre .22, um simulacro, uma pistola 6.35 com laser, dois celulares e duas magnês foram encontrados na casa de Adelson Almeida de Souza de 24 anos. Este que está aparecendo neste momento, assinando a nota de culpa aqui na cidade de Senador Canedo. Os policiais militares do 27º Batalhão da 2ª Companhia acabaram localizando-se na residência deste rapaz que fica na rua U-Quadra 15, lote 14, no residencial Morado do Sol. No momento que a polícia chegou ao local, só estava Adelson, onde tinha mais pessoas ali na residência? Bom, estava ele, mas a namorada do outro rapaz que também costuma vender drogas em Senador Canedo, nós temos a informação que conseguiu fugir pelo fundo. Mas nós conseguimos trazer só ele mesmo, foi preso. Tem cinco passagens pela polícia, duas, uma para o porte, ilegal de arma, uma para o posse, um 33 que é o tráfico e o 35 que é a associação para o tráfico. Este rapaz está em liberdade condicional? Como é que é a vida dele na justiça? Bom, ele está respondendo em liberdade e para se ter uma ideia, estava até zombando há pouco tempo agora com a agente, falando que tinha dez passagens. Então, realmente é a impunidade, nós prendemos, nós fazemos a nossa parte, nós não vamos desanimar jamais, nós declaramos guerra contra o tráfico, vamos continuar prendendo os traficantes. No momento da prisão deste rapaz, houve resistência, a polícia militar teve trabalho para deter esse indivíduo ou foi fácil, ele não resistiu à abordagem policial? Não foi fácil porque nós fizemos uma estratégia, nós cercamos toda a residência, não teve como ele escapar. Tinha falado aqui, mas sem nomes, o rapaz que está preso, que eu conversei com ele...